Olá inscritos no canal, prontos para mais um vídeo sem enrolação? Então vamos direto ao assunto porque hoje o assunto é muito legal, muito louco e você pode ter certeza que vai pensar diferente depois que você assistir esse vídeo todo e chegar no final do vídeo. Procure assistir esse vídeo todo e lá no final do vídeo eu vou fazer a recomendação de um livro para que você leia e somando o conteúdo desse livro que eu vou indicar ao conteúdo do filme que você vai assistir agora você entenderá que educação é algo que está muito além daquilo que está nas escolas e que se isso não for transformado o mundo jamais se transformará em um lugar melhor para todos nós vivemos. Bom, então eu vou soltar o vídeo, preste muita atenção, está com legendas para que você possa ler e daqui a pouco a gente se fala. Departamento de Educação dos Estados Unidos da América Eles não querem que os seus filhos sejam educados. Você acha que ter educação é ler, escrever e calcular? O objetivo da educação é criar pensamentos, criar sentimentos e ações no estudante. Hitler comandou o sistema educacional da Alemanha, Stalin o fez na Rússia e Mao Tse-Tung na China. Você tem de dominar a mente dos jovens, quebrar os valores pessoais da pessoa, você elimina o que ele entende por ser um indivíduo único e brilhante. Você o faz pensar em grupo para que se tornem apenas membros do coletivo, basicamente educação soviética. A conclusão é que é a educação soviética. Você não pode esperar ter aos seus pés um sistema social, mansinho e escravo se houver pessoas para se opor, ao que você deseja fazer. Então tem que fazer lavagem cerebral. Se você sentar numa mesa e disser, certo? O que precisamos é encontrar uma maneira de conseguir que os jovens vejam o mundo do jeito que queremos, que eles vejam, de forma que, quando se tornarem adultos, eles sigam fielmente a realidade em que queremos que eles acreditem. Mas se alguém disser, talvez eles não aceitem, sabe o que seria ideal? Forjarmos um sistema para tirarmos as crianças e seus pais cinco dias por semana, o dia inteiro, já a partir dos quatro ou cinco anos. E abasteceremos suas mentes até os dezessete ou dezoito anos. Isso seria perfeito. E o absurdo é que é exatamente o que faz o sistema educacional, a doutrinação. A escola é uma forma de adoção. Você entrega seu filho aos cuidados de estranhos, você aceita uma história preconcebida de que o Estado, através de seus agentes, criará seus filhos melhor do que você, ou seus vizinhos, seus avós e suas tradições locais, e que seu filho será melhor se for adotado. Quando o jovem volta para casa, e poucos querem voltar, seus pais são só uma espécie de estranhos amigáveis. Como não? Pois, nos momentos críticos do crescimento daquela criança, ela estava sob os cuidados de estranhos. Agora, você é um estranho amigável, que somos eu e você, independente da nossa boa vontade, independente de nossos talentos individuais ou sabedoria. Sobra-nos tão pouco tempo, a cada dia com os nossos filhos, que não é possível conhecermos informações vitais sobre a criança particularmente, para elaborarmos uma série de exercícios para ela. O que fazemos é aceitar, e se você não aceitar, será despedido, ou chantageado. Nós aceitamos os livros do Estado, e os manuais do governo para fazer isso, aquilo, isso, e depois aquilo. E a forma para o Estado checar, se está seguindo direitinho a dieta, são as provas aplicadas periodicamente. Mas, se seus filhos errarem, não significa que eles são burros, ou qualquer outra coisa. Significa que eles não foram obedientes às regrinhas do Estado. Então, são destacadas para tratamento especial, ou são carimbadas para serem excluídas da sociedade. São excluídas das universidades, que levariam a estudos de qualidade, das qualificações para conseguirem empregos bons. Isso tudo foi planejado. Não é um sistema que veio de pessoas. Instruídas que disseram, vamos escolher isso, mas aquilo para repassarmos as próximas gerações. Tudo foi definido em pequenos gabinetes secretos. Então, quem criou esse sistema educacional pela primeira vez? É importante entender que os sistemas educacionais implementados nos Estados Unidos e copiados para o Brasil vêm da Associação Nacional de Educação, fundada por J. David Rockefeller. E. J. David Rockefeller concretizou os desejos da elite governante, que desejava homogeneizar nosso sistema, quando disse, eu não quero uma nação de pensadores. Eu quero uma nação de trabalhadores. Então, acho que o sistema educacional não está apenas forçando as pessoas a aceitar um governo socialista, como também emburrecendo o indivíduo até o ponto em que ele será só um bom trabalhador de fábrica, ou no Vale do Silício, que é o Vale Industrial. Talvez ele aprenda muito sobre computadores, mas não terá uma educação filosófica e séria que o possibilite entender as facetas da cultura humana e da sociedade, para poder juntá-las a uma opinião inteligente sobre o que está acontecendo no mundo e o que é adequado para seus interesses pessoais. E aí, gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido o recado que foi passado para você. Nós não queremos uma sociedade de pensadores. Queremos uma sociedade de bons trabalhadores. E se você pensar bem, é mais ou menos isso que a sociedade é. um monte de pessoas dispostas a ingressar na escola para, então, conseguir um bom emprego e ser um bom trabalhador, um bom produtor e, com isso, alimentar o bolso das pessoas que já têm muita grana. Agora vem a recomendação do livro Educação Permissiva, Filho Problema do professor Américo Menezes publicado pela editora Edicom da minha amiga Valentina. É um livro bem sucinto, facinho de ler, com uma linguagem bem simplificada que vai mostrar a você, educador, que você se tornou um educador para deseducar, para condicionar a mente das nossas crianças, jovens e adolescentes, para eles se tornarem grandes imbecis. Então, nesse sentido, eu digo para você que o professor, o filósofo Olavo de Carvalho, concorde você com ele ou não. Na minha opinião, ele está certo quando ele diz que escola é para formar idiotas. Olha só o que diz o índice desse livro, eu suboer rapidamente, que é para você captar de leve o que você vai encontrar aqui nesse material. Pais Permissivos e Pais Exigentes, a família, fator preponderante na educação, autoridade e disciplina no lar, adversidade na educação, divergência entre os pais, filhos diferentes, pequenas tarefas, vocação. Cara, isso aqui é muito importante. Vocação. É muito curioso, só vou fazer um parênteses aqui, porque é muito curioso, você observa na criança que ela tem vocação para tais coisas. Aí quando você enfia a criança na escola, a escola simplesmente estrangula, sufoca a vocação dessa criança e transforma ela em um autônomo, um ser automatizado, pronto para seguir as ordens do sistema. para ficar quietinho, obedecendo as leis que são impostas a ele. E obviamente pagar os impostos sem problema nenhum. Fala, meu, deixa eu não pagar, meu, pô, eu tô ferrado, tá? Começa a chorar, entendeu? A televisão, educação e convicção, outro assunto super importante para ser abordado. E no final ele termina com um espetáculo de capítulo que é assim, eduquem-se as crianças de hoje e não será preciso castigar os homens de amanhã. É claro que todo mundo sabe que essa parágrafo não é dele, mas o capítulo é dele. Então, é um excelente livro para você, jovem, adolescente, educador, até mesmo professor universitário, que muitas vezes se acha aí o dono do conhecimento, dono da sabedoria, o dono da verdade, dono da razão, o sábio tudo do universo, de todas as galáxias, o mente superior, do alienígena mais superior que existe no universo. Então, fica a minha sugestão como seu colaborador para que você repense algumas das atitudes que vem tomando em relação à educação. Eu digo isso porque outro dia eu encontrei um garoto e ele era um exemplo, um exímio jogador de videogame. Aí eu falei para a mãe dele, falei, pô meu, você devia investir no potencial do seu filho de jogar videogame. Ele devia passar menos tempo na escola e mais tempo jogando videogame, assim ele desenvolveria mais a vocação dele e se tornaria um profissional dos games. Meu, tá aí uma coisa que eu não deveria ter dito, cara, porque eu quase apanhei. Aí que a ideia dela é que o filho tinha que ir para a escola para cursar lá, quinta, série, sexta, sétima, primeiro colegial, segundo, depois entrando na faculdade e aí entrar no mercado de trabalho. Olha como a cabeça dela já foi condicionada a condicionar a cabeça do filho, cara. Quer dizer, ela está estrangulando a vocação do filho para que o filho se torne, sei lá, auxiliar de escritório. Doideira, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, entendido e amado. E se gostou, entendeu e amou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas entendam o processo de bonificação das pessoas e com isso nós possamos nos tornar pessoas melhores, entendendo qual é a linha desse processo e fugir desse processo. Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.